Abertura Abertura como ePics já está a muito tempo fazendo tudo o que a gente pode através de produtos, serviços, educação, aceleração, mentoria, consultoria, eventos, tudo que a gente pode para desenvolver esse mercado de criadores de conteúdo digital. A gente tem um programa de aceleração para criadores que se chama Creators wrench. Que lá atrás já estavam tentando me subornar para passar. Que absurdo. Quem conhece o Creators aもし辛苦 só para eu ter uma ideia? Então, ó, é bem legal, Creators Boost é uma semana de aceleração com UPIX, totalmente gratuito, com cursos, aulas, workshops, mentorias, reuniões com marcas, visitas a empresas, é uma semana maravilhosa para quem quer, como criador, crescer, crescer canal, fazer negócio. E a gente está com inscrições abertas, então, enquanto eu estou aqui falando sobre isso, sugiro que vocês entrem em Creators Boost, boost, B-O-O-S-T, .com.br e se inscrevam, tá? Até esse domingo, galera, para as primeiras duas turmas do ano, esse ano vão ser quatro turmas. Então, quem não se inscreveu e quer crescer como criador, quer passar uma semana com a gente aqui em São Paulo, com tudo gratuito, né? Se inscreva agora. E muito do que a gente traz aqui para a Academia Creator é o que a gente traz de experiência para o Boost. Então, um monte de gente que vem dar workshop sobre modelo de negócio para criador, sobre precificação, sobre media kit. A gente, quem viu aí na agenda o speed dating com marcas? Vai ser quando? Você viu tudo, você merece passar. Eu acho que é na sexta-feira, é sexta-noite, né? Você vai ter a oportunidade de fazer uma reunião de 15, 10 minutos com marcas como Bradesco, Latam, Asus, Magazine Luiza, iFood, iFood fechou? Não sei se a iFood fechou. Uma galera. Então, assim, é um pouco dessa experiência que a gente tem no Boost para cá. E gratuito, né? E gratuito, porque isso rodou dentro do programa de aceleração gratuito e o ano passado, dentro do YouPixCon, que é o nosso evento, que esse ano vai se chamar YouPixSummit, a galera criadora de conteúdo tinha que pagar para ter essa oportunidade. Então, aqui na Campus, vocês podem participar sem custo, né? Sim. Pergunta. O áudio ficou ruim. O áudio ficou ruim. Eu também achei. Eu não estou me ouvindo, eu estou meio gritando, né? Tipo, galera! Alô, som? Alô? Ele está meio... Melhorou? Ele está meio... Ai, você tem que falar com ele. Alguma coisa de canais? Melhorou? Melhorou? Som? Som? Não melhorou? Está horrível? Está melhor? Não, não está. Está horrível. Não sei o que fazer. Bom, posso... Eu vou continuando e... Acho que se deixar bem alto, talvez, dê para ouvir. Eu não estou me ouvindo muito bem também. Mais alto? Mais alto. A galera lá de trás não está ouvindo. Está melhor? Dá para ouvir, pelo menos? Estão ouvindo? Então, vamos. Então, vamos embora que a gente vai se entender. Então, obrigada. Minha partner está aqui. Então, é a abertura oficial da Academia Creative. A gente tem uma agenda maravilhosa até sábado, que vai passar por todos os aspectos do que é ser um criador de conteúdo. A gente vai falar de conteúdo em si, de... Ui, agora mudou alguma coisa. Parece que você entupiu um ouvido, né? É, vamos falar... É? Sim. Vamos falar de como crescer canal, hackear algoritmo, de estratégia para podcast, para blog, para vídeo, para redes sociais. Vamos falar de monetização, de modelos de negócios. Vamos conectar vocês com marcas. Vamos falar sobre saúde mental, que é um assunto muito importante. Vamos falar de conteúdos de nicho, tipo entretenimento. Vamos falar de fazer live. Então, tem muita coisa legal, programada. Fiquem ligadinhos aqui. E eu sempre gosto de fazer uma palestra de abertura, que eu acho que ela serve como uma boa introdução para o que vem ao longo desses quatro dias. Que é um pouco como o YouPix pensa e percebe esse universo de criação de conteúdo e para onde isso está indo, né? A gente fala muito de profissionalização, mas eu acho que profissionalização já é a palavra do ano passado, assim. Eu acho que já ficou muito claro que quem quiser se dar bem, crescer, ser um criador de conteúdo, ter uma empresa, né? Ser um empreendedor cujo conteúdo é um dos produtos dessa empresa, tem que pensar em planejamento, tem que pensar em estratégia. Agora entupi um ouvido de novo, parece. E é um jogo muito menos de sorte, de paixão e é um jogo de empresa mesmo. Então, a gente, acho que a agenda, ela traz esse tom para vocês ao longo dessa semana. E eu vou começar falando um pouquinho da visão do YouPix, a gente está trabalhando com criadores desde 2006. Quem conhece o YouPix? Só para eu ter uma noção. Ai, que sucesso! Que lindos! Mas vou, para muita gente que não nos conhece, eu vou explicar rapidamente. A gente começou o nosso trabalho em 2006, já olhando para esse universo de pessoas que estavam criando cultura usando a internet. Então, cultura de internet, cultura digital e pessoas que estavam usando a ferramenta internet para criar conteúdo. Naquela época, a gente teve uma parte da vida do YouPix, que talvez alguns de vocês conheçam, em que a gente falava que a gente... era tipo o show da Xuxa da internet. Porque até 2014, a gente rodou um evento que chamava YouPix Festival. Era a festa da internet. Alguém chegou aí nesse evento? Algumas pessoas. Mas era mais ou menos o show da Xuxa mesmo. Porque a gente reunia tudo o que rolava no online, no mundo físico, no mundo material. Eu vou... tem um plot twist para essa imagem. E... Um amigo que fez esse slide, eu resolvi adotar. E era muito uma fase em que a gente estava celebrando esse universo de criação digital, de cultura. Então, a gente tinha um evento que era gigante também, 20 mil pessoas. Com dezenas de palcos também. E em um palco, a gente tinha, tipo, sei lá, Inês Brasil, de peito de fora, dançando. Eram os virais da época. A gente trazia os... para a nossa alegria. Enfim, a gente trazia essa galera que estava bombando. A gente trazia os criadores, tipo o Felipe Neto, dando aula sobre YouTube. Estava vendo outro dia uma foto do Whindersson Nunes sentado no chão do evento, vendo uma palestra sobre YouTube. Então, eram coisas desse tipo. No outro palco, a gente tinha o cara da Unicamp falando sobre vício em digital. Enfim, então, era uma mistura de tudo isso, mas era uma grande celebração. Então, a gente fala que a gente saiu dessa fase aí do show da Xuxa da internet. e entrou na nossa fase adulta, que é a fase que a gente está agora de acelerar esse universo, de trazer desenvolvimento, etc., em 2014. Essa aqui é uma foto do YouPix Festival, do último que a gente fez em 2014. Parece um show de rock, sei lá, parece a grade de algum show, mas, na verdade, era só a porta da sala dos palestrantes, que é meio bizarro, né? A galera ficava assim... Qualquer pessoa que saía da sala dos palestrantes, a galera queria fazer foto. Naquela época não chamava selfie ainda, eu acho, chamava só foto. E, cara, saía, sei lá, o jardineiro, a galera, foto! Era muito louco. Então, a gente não está mais no show da Xuxa. E a gente entende também que esse universo, esse cenário, onde o digital era uma coisa para jovens, era uma coisa muito... Eu ouvia muito isso, ah, legal essas coisas de internet, mas isso aí é coisa de jovem, isso aí não é para o mundo real, isso aí não é para todo mundo, né? Mas, na verdade, assim, ninguém está ficando menos jovem, infelizmente, né? Então, aquela galera que tinha crescido nesse universo, tipo, com seus criadores, criando cultura, sendo protagonista desses movimentos, já mudou totalmente a maneira como enxerga todo tipo de consumo de mídia, de entretenimento, de produtos, etc., etc. Então, uma coisa que era vista durante um tempo como especificamente cultura de jovem, ai, porque só jovem está na internet, e agora eu até vejo umas pessoas um pouco menos jovens aqui, mudou. Foi mais ou menos em 2013, 2014, que a internet, ela virou muito mainstream aqui no Brasil, principalmente porque os smartphones ficaram mais baratos, e os planos de dados também. Então, a grande inclusão digital do brasileiro foi através dos seus celulares, mais ou menos nessa época. Então, a partir do momento que mais gente começou a ter acesso a esse universo de internet, e aos seus conteúdos, criadores, cultura, etc., mas isso deixou de ser uma coisa só de jovem para ser uma coisa de qualquer pessoa que estava conectada. E aí que rolou esse pulo do gato. A nossa fase adulta é essa, é uma fase talvez menos show da Xuxa, menos animada, não tem paquita, mas é uma fase bem legal também, onde a gente está acelerando essa indústria. A gente tem duas linhas de... Eu vou passar rápido por isso aqui, porque eu acho que a parte mais chata é que é tudo que a gente faz, tá? Mas assim, quem é criador de... Quem é criador de conteúdo aqui? Só para eu ter uma ideia. Quem é de agência? Quem é de marca? Veículo? Estudantes? Quem eu não falei? Faz o quê? Professora, maravilhosa. Então, assim, para quem é creator, a gente tem esse Creators Boost, que está com inscrições abertas, então se você é criador, corre lá para se inscrever. A gente tem mentorias, consultoria, educação, conteúdo, a gente viaja, a gente vai viajar para a Vidicon. Quem conhece a Vidicon aqui? É um evento bem legal, a gente leva uma galera para estudar para lá. E quem é da indústria, tipo marcas, etc., tem uma outra linha de produtos e todo mundo se encontra nos nossos eventos, tipo o Pix Summit, o PixCon, etc., etc. Então, eu vou passar rápido, porque eu quero entrar mesmo nesse universo de criação de conteúdo, onde tudo é meio caótico, né? Eu chamo assim de out of control, porque assim, ninguém controla nada. A gente tem uma ilusão de que a gente controla as nossas coisas. Isso é muito pautado por uma coisa meio banal da internet. Eu sempre falo assim, internet é poder, cara. Internet é uma coisa muito poderosa. E as pessoas olham para mim e falam, ah, é mesmo? Tipo, e aí, né? É porque a gente esquece de uma época da internet... Quem lembra disso? Saudade, né? Saudade linha de escada. Não, não tenho saudade. Mas a gente esquece dessa época em que estar conectado era privilégio para poucos. Tá bom, pode parar. Ok. Parou? A gente esquece dessa época em que a internet era o privilégio de poucos, que a internet não estava aí na mão de todo mundo, para todo mundo cada vez mais barato, cada vez mais acessível, né? E a gente esquece também como era o mundo antes disso. Hoje está todo mundo sempre conectado. Eu lembro daquela época do começo que, às vezes, eu respondi em entrevista, assim, ah, e aí, quanto tempo do seu dia você fica conectado? Daí eu, ah, bom, eu sento lá no computador, então, eu só tinha a internet no trabalho, ah, eu sei lá, eu fico seis horas conectada. E beleza, hoje em dia não dá mais para falar isso, porque a gente é conectado, né? Por mais que a gente esteja aqui vendo essa belíssima apresentação, está tudo rodando aí, as notificações, tem gente que, inclusive, está no próprio Facebook agora. Então, acho que a gente adicionou muitas camadas para esse universo. E o mobile, essa mobilidade do smartphone, meio que define a maneira como a gente vive hoje. Eu acho que uma outra coisa que é bem importante, que a internet nos trouxe, é uma redefinição da hierarquia das coisas, né? Eu acho que a gente viveu... Ai, estou com medo de tropeçar aqui. Eu acho que a gente viveu durante muito tempo num esquema de sociedade que era muito hierárquico. Que algumas poucas pessoas eram responsáveis para distribuir todas as outras coisas, né? Se a gente for pensar, sei lá, em mídia, em conteúdo, né? Nas empresas que fazem conteúdo, sei lá, algumas famílias aqui, família Frias, família Marinho, né? Mesquito, etc. Então, quem era detentor dos meios de comunicação, que eram algumas poucas famílias dos meios de comunicação de massa, meio que definiam tudo o que a gente tinha que pensar, cara. Você já pensou nisso? Quando eu era adolescente, antes da MTV, tá? A única maneira de assistir videoclipe era no Fantástico, no domingo. Quem lembra disso? É, ele está me olhando com uma cara, tipo, quantos anos você tem? Pois é, eu sou um pouco mais velha que você. Porque tinha isso, cara. O Fantástico passava videoclipes no domingo, geralmente era um videoclipe, geralmente era da Madonna ou do Michael Jackson, então eu cresci achando que se existiam dois cantores no mundo, entendeu? E quando veio a MTV, já revolucionou tanto a mente, falei, caramba, tem muito mais gente para eu ver, para assistir videoclipe. E, porra, tudo que eu conhecia de entretenimento musical era o que a Globo me mostrava, tá ligado? As opções de compra, o que eu ia comprar, o que eu ia consumir, eram basicamente pautadas pelas propagandas que estavam na TV. Aqueles eram os produtos que a gente consumia, porque era o que a gente conhecia. A notícia era o que o Bonner, ou o outro cara, o Cid Moreira, dizia que era notícia, porque ele era o editor do jornal, ou o que a Folha dizia, ou o que a Veja dizia. Então, assim, era muito ilimitado. É isso aqui. Era uma rede altamente centralizada que definia o que a gente tinha que pensar politicamente, consumir culturalmente, o que era informação, etc., etc. E aí veio a rede, veio o digital, e a gente começou a pensar de uma maneira mais descentralizada, com alguns clusters, algumas pessoas já agregando outras audiências e conseguindo falar com elas. Mas o fato é que... A gente vai mudar para um microfone parado. É, aqui tem muita, né? Mas posso ficar com o senhor? Eu me mexo muito, como você pode perceber. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, Alô, som? 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 Melhor? Então vamos. E aí a gente saiu agora desse modelo descentralizado para pensar em redes distribuídas, porque a hierarquia hoje tem muito mais a ver com visibilidade do que você está no lugar certo, na hora certa. Então, às vezes, essa pessoa que significa muito para esse grupo, em outro contexto, não significa nada. Então a gente está indo para esse modelo que é meio out of control, porque é meio que ninguém é de ninguém. Bem, a Vaiacon fez uma pesquisa bem interessante, onde eles falam muito sobre isso. Eles definiram um negócio que, cara, é a internet bonitinha, que é a cultura da proximidade. O que esse cara falou aqui nesse chart maravilhoso? Ele falou assim, durante muito tempo antes da internet, a gente tinha uma cultura de massa. O que é a cultura de massa? É justamente essa cultura que vem de cima para baixo, que todo mundo consome. Pensa em TV, pensa em Ivete Sangalo, pensa em Neymar. Então, basicamente, o que a gente conhecia, o que pautava a nossa vida, era o que esses grandes meios nos diziam. Existiu uma cultura close, que é uma cultura próxima, que a gente cria com as pessoas que estão muito próximas a gente. Então, pensa em amigos da rua, da faculdade, do trabalho, família, é meio que piada interna. Então, pessoas muito próximas que a gente tenham códigos e significados compartilhados. A Deep Culture é a cultura profunda, é a subcultura, são os nichos, tipo, muito, assim, o cara que ama reprodução de minhoca, sabe? Tipo, cara, antes a gente tinha várias dessas subculturas, só que para o cara que gosta de reprodução de minhoca, achar um outro cara que gostasse de reprodução de minhoca no mundo não conectado, era muito difícil. Então, esses nichos, eles ficavam muito presos dentro de si e questões regionais e de língua. Qual é a novidade? Primeiro que, com o digital, as subculturas ganharam força, porque a gente consegue se conectar com pessoas que gostam do que a gente gosta em qualquer lugar do mundo e trocar com elas e gerar valor em relação àquele tema junto com elas. E nasceu essa Crowd Culture, que é uma cultura que é compartilhada por todo mundo e independe da cultura de massa. O que é isso? Pensa, por exemplo, alguém que fica famoso na internet e vai, na semana seguinte, no programa da Fátima Bernardes. Tipo, viraliza na internet e depois vai para a TV. Então, assim, a gente está conseguindo criar coisas, viralizar coisas, de um jeito muito massificado, sem depender da mídia de massa. Vocês entenderam o pensamento? Está ficando gostosinho, facinho de entender? Isso é muito poderoso, porque, meu, não só agora a gente não depende dessas seis famílias que detêm as, né, que são donas das mídias de massa do país, como a gente está informando elas, a gente está pautando elas. Isso é muito foda, porque é o que está próximo ou as coisas com as quais a gente se identifica que ganham força. Isso quer dizer que a gente deixou de ser só uma audiência. A gente deixou de ser só uma pessoa que fica lá olhando o que a Globo mostra, o que a Veja mostra, ou o que a Globo não mostra, né, o que a Veja mostra, o que a Folha mostra, o que o Estadão mostra, o que o Globo mostra. Vai dar, vai dar certo. E a gente virou protagonista do nosso próprio rolê. Isso aqui é muito importante, porque antes a gente tinha voz, é claro, mas a gente não tinha uma audiência para a nossa voz. A gente não tinha como se conectar com outras pessoas para que isso que a gente está falando ganhasse força. Todo mundo hoje aqui é uma espécie de mídia, né? O que é a rede social? A rede social, se a gente não faz nada, se a gente não posta nada, não compartilha nada, ela é uma página em branco, né? Pensa se você tem o Instagram e nunca posta nada. Não acontece nada. Então, qualquer coisa que a gente decidiu postar nas redes sociais, seja, sei lá, uma foto do nosso sapato, o look do dia, o crachá da Campos Party, o que a gente está comendo, quem a gente está comendo, a viagem, etc. Quando a gente decide isso, a gente decide que qualquer fato da nossa vida é digno de ser mostrado para uma audiência, seja ela pequena ou grande, a gente está transformando aquilo em um fato midiático. Então, no final do dia, somos todos mídia. Somos humanos nos comunicando com outros humanos. E esse protagonismo, essa influência que a gente entende, que a gente tem hoje em dia sobre a cultura popular, ela é super significativa. Naquele estudo que eu falei da cultura da proximidade, tinha esse print. 61% dos milênios acreditam que eles podem influenciar a cultura popular, cara. Isso é muito foda. Para quem cresceu como eu, eu sou bem milênio, não podendo dizer nada, sendo só uma audiência passiva para alguma coisa que alguém outro estava me mostrando, isso é poderoso para caralho. Antigamente, para você poder ter audiência para as coisas, para você poder conseguir chegar com a sua voz, ou suas opiniões em alguém, você tinha que ter dinheiro. Então, eu tenho grana para ter um Projac, eu tenho grana para imprimir jornal, distribuir jornal, ou imprimir revista, distribuir revista, para ter a rádio, a concessão, sei lá o quê. Então, quem conseguia pautar as conversas, tinha muito poder. Isso estava muito, muito ligado a você ter grana para poder fazer isso. Só que com a rede distribuída, com o digital, tem poder quem tem visibilidade. E a gente está cansado de ver isso. Fake news é isso. Nasceu dessa lógica. Tipo, não importa se é verdade ou não. Se eu consigo fazer com que essa notícia tenha visibilidade, seja viralizada, eu tenho poder. E a gente elegeu um presidente assim. Entendeu? Então, não existe mais hierarquia na cadeia de distribuição de conteúdo. Conteúdo sempre todo mundo pode fazer. Tinha um monte de fanzine do bairro, sei lá o quê. Mas chegar em pessoas, distribuir isso em escala, é uma grande novidade. A gente derrubou essa hierarquia. A imprensa hoje controla cada vez menos o que é informação e o que é opinião, principalmente. A TV define cada vez menos o que é a notícia, o que é entretenimento e o presidente. E hoje em dia o poder, o verdadeiro poder, e isso vale para vocês que querem se conectar com comunidades online, está no engajamento. A gente deixou, portanto, de ser aquela audiência passiva, onde tem um protagonista e todo mundo só fica, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Para virar uma comunidade de pessoas engajadas em torno de algum assunto. Isso é o que pauta a vida do creator. E é esse engajamento que, na real, sustenta essa rede. Porque os algoritmos são informados pelas conversas que a gente tem, pelas ações de interação que a gente tem nas redes sociais. Então, quanto mais engajada é a comunidade, mais ela vai aparecer no algoritmo. Hoje em dia, todo mundo é um creator. A gente fala essa palavra creator porque a gente importou ela dos Estados Unidos, porque ela define um criador de conteúdo digital, e a gente achava que criador de conteúdo digital era uma coisa muito grande, como nome, e creator é mais curtinho. Mas, para existir no digital, está todo mundo criando conteúdo. As pessoas normais que viraram os influenciadores, porque eram as pessoas que queriam colocar seu ponto de vista lá, então passaram a fazer blog, passaram a fazer vlog, passaram a fazer podcast, etc. Que hoje são as maiores influenciadoras da comunicação. As marcas que hoje entendem que ninguém mais está afim de ver campanha, ninguém aguenta mais ficar vendo propaganda intrusiva. Elas entenderam que, para existir no digital, elas têm que fazer conteúdo, elas têm que gerar valor dentro de alguma comunidade, com algum tema e algum conteúdo. As agências de publicidade, que sabiam só fazer campanha de 30 para a Globo, e agora têm que começar a criar narrativas com contexto, que conectam, que não são só sobre a marca ou que estão querendo vender alguma coisa. As produtoras de audiovisual, que sempre fizeram coisas milionárias para a televisão, não sei se tem alguém de produtor aí, mas um comercial de 30 segundos para a Globo podia custar 2, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões fácil. Isso é um absurdo. Outro dia eu fui fazer um negócio com uma produtora, era um vídeo de 8 minutos para a internet, tinha 15 pessoas na sala. 15 pessoas para um vídeo de 8 minutos na internet, velho, não dá mais, né? E os próprios veículos, que perderam muito espaço, né? Veículos são tipo Globo, Folha, Abril, né? Que derreteu. Perderam também o seu lugar nesse universo. Então, se todo mundo pode criar conteúdo, porque tudo é conteúdo, seu post do look do dia é conteúdo, o creator faz conteúdo, a marca faz conteúdo, etc, etc, como que a gente se destaca? E eu acho que a primeira dica é a gente entender que está a crowd, está lotada essa porra, assim, todo mundo faz conteúdo. Eu vejo muitos criadores que chegam muito angustiados na... Lindas, lindas. Chegam muito angustiados lá no YouPix, porque, ai, meu, eu não consigo crescer meu canal, eu não consigo crescer minha comunidade, eu faço um conteúdo que eu amo e nada acontece, eu não consigo monetizar. Tipo, sim, mas não é nada pessoal, é porque tem muita gente fazendo muita coisa. A gente recebe essas pessoas no nosso Creators Boost, nosso programa de aceleração, e é sempre, meu, o que você faz, o que você faz, o que você faz, ah, eu tenho um canal de maquiagem, beleza e lifestyle. Aí, outra menina, ah, eu tenho um canal de beleza e lifestyle. Aí, ela se olha e fala, nossa, a gente tem o mesmo canal? Meio que já cai a ficha, que puta merda, eu preciso de um diferencial, porque se eu estou definindo meu canal assim, eu vou ser só mais um canal de beleza e maquiagem, ou de game, ou de gastronomia, ou de viagem. Todo mundo que ama viajar sonha em viajar e alguém pagar para você viajar, né? Maravilhoso, quem nunca, né? Quem não quer? 15 minutos, eu estou bem atrasada. Então, eu acho que começar a entender isso, e tem algumas coisas que são muito, muito importantes. A gente fala muito, cara, a gente precisa ser autêntico. Ah, tá bom, mas ser autêntico é que nem você mandar a pessoa ser feliz, né? Tipo, o que é autenticidade? Como que, agora eu sou autêntico? E aí tem uma dica que eu acho que é bem interessante, que a gente quebrou aqui em quatro coisas diferentes o que é autenticidade. E vale muito dizer que a autenticidade não é uma coisa que você fala, oi, eu sou autêntico. É um atributo percebido pelas pessoas que estão te acompanhando, tá? E quais são esses atributos? Eu acho que a primeira coisa da autenticidade é que tem que ser real, sabe? Tipo, é aquela sensação quando você vê a pessoa falando, tipo, você percebe que ela podia estar falando aquilo mesmo, sabe? Que fica crível na boca dela. Tipo, tem uma dose de verdade ali. Eu vejo, por exemplo, muitas gurias que, outro dia, uma falou assim, ah, eu tenho um canal de cultura pop com uma pitada de empoderamento feminino. Eu, amiga, empoderamento feminino não é orégano, sacou? Tipo, ou você tá na pauta ou você não tá, não tem uma pitada. Você não pode querer, tipo, aproveitar, se aproveitar de um tema só porque tá na moda. Tipo, isso não tem verdade, isso não vai parecer real. E não parecia mesmo. Cara, tem que ser significativo, tem que significar alguma coisa pra alguém, sabe? Às vezes a gente faz conteúdos que significam muito pra gente, mas que não encontram, tipo, vazão, vamos dizer assim, que não se conectam, não significa nada pra ninguém. Na verdade é isso, né? Como que a gente encontra esse significado? Como que a gente entende que a gente tem que ter uma comunidade, a gente tem que gerar valor dentro dessa comunidade a partir do assunto que a gente tá falando? Tem que ser original. Ou o assunto muito original que ninguém falou, sei lá, o canal de reprodução de minhocas, que eu nunca vi. Elas são hermafroditas, é bem interessante. Ou um ângulo muito diferente, um formato muito diferente pra falar de um assunto que já existe. Então, cara, a gente precisa de mais um canal de cultura pop? Sim ou não? Não. Mas poderia haver uma maneira de fazer um canal de cultura pop de um jeito muito diferente, com um ângulo muito diferente? Aí seria interessante. Pessoa falando assim, o que achou do filme, o que achou da série, a gente não precisa mais mesmo. Mas é só esse o formato que tem pra gente falar de cultura pop? Talvez não. A gente tá trazendo um gringo pra cá essa semana, que é o Matt Spatz. Quem conhece o Matt Spatz? Ele tem dois canais gigantes, e um dos canais dele é um canal de games, mas não é um canal de gameplay. É um canal de teorias conspiratórias nos games. Ele tem 10 milhões de inscritos nesse canal. E é muito foda. Então, é sobre game? Até é. Mas é o cara lá jogando, falando, não sei o que? Não, cara. Ele faz uma puta pauta foda, cujo tema é game, mas não é um gameplay. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tá fazendo sentido? E tem que ser útil. Assim, num contexto maior do mundo, etc. Tipo, a gente não precisa de mais conteúdo só pra preencher espaço, só porque a gente pode criar e distribuir conteúdo. Cara, a gente não tem tempo. A gente tá vivendo um overload de informação. A gente é tudo de um muito, né? Você acha que a gente tem tempo pra conteúdo inútil, que não traz nada, que não é real, que não tem nenhum significado, que não é original de nenhuma forma? Cara, a gente não tem. Então, assim, a notícia ruim é que se você não tá fazendo alguma dessas quatro coisas, talvez você devesse parar, porque você não vai conseguir crescer, mas a notícia boa é que, tipo, até tem uma formulinha aqui pra você parar, pensar e fazer o tique pra ver se você tá fazendo tudo isso. A segunda coisa que a gente tem que entender, que eu acho que é bem importante, é que a internet não é uma mídia de massa. A gente fala, ai, todo mundo sonha em ter um canal no YouTube. Quem é creator que tem canal no YouTube aqui? Blog? Podcast? Vocês são bem variadinhos, né? Furou totalmente a minha teoria, mas tudo bem. Mas quando a gente recebe pessoas no YouPix, existe um foco grande no vídeo, no YouTube, porque o YouTube é o mais mainstream, é o que a gente mais conhece, né? Ah, então, sei lá, só pode ter isso. E eu vejo muitos criadores de conteúdo falando, ah, o que você é? Eu sou youtuber. Falei, youtuber te paga salário? Você tem crachá do Google? Você come no bandejão lá do Google? Não, né? Então, você não é youtuber, velho. Tipo, você é um criador de conteúdo e você pode distribuir, sim, o seu conteúdo no YouTube, mas você também pode estar no Instagram, você também pode estar... Tem blog, tem email marketing, newsletter, tá bombando agora. Então, tem vários formatos onde você pode distribuir conteúdo. Tipo, e cada pessoa, às vezes a mesma pessoa, se comporta de um jeito diferente em redes diferentes. Isso aqui, ó, é um caos da porra. Porque, assim, YouTube era a rede que a gente conhecia para vídeos longos, né? E a gente sempre achou que o Facebook fosse só para videozinhos curtos de comida, né? Só que agora o Facebook também está investindo em conteúdo long form, de formatos longos. Eles têm um Facebook Watch. E eles acabaram de lançar o programa de monetização deles para creators. Ao mesmo tempo que eles também têm mensageria e têm stories. Ao mesmo tempo que o YouTube acabou de lançar stories. Tipo, caramba, está todo mundo fazendo a mesma coisa, mas são coisas diferentes. O que eu faço? Acho que a gente tem que entender que o jogo do digital não é uma mensagem genérica para um monte de gente, para o máximo possível de pessoas que eu consigo atingir. A gente tem que fazer a conversa certa, na plataforma certa, com a comunidade certa. E a partir dessa comunidade, quando a gente tiver a nossa comunidade bem sólida, a gente crescer de dentro para fora. Eu vejo muitas pessoas assim, eu quero mais seguidor, eu quero mais seguidor, eu quero mais inscrito, eu quero mais inscrito. Esquece da galera que já topou estar lá com você. São esses caras que você tem que cuidar. Você tem que olhar para a comunidade que já está com você, ao invés de ficar tentando trazer novas audiências. Porque se você ficar tentando trazer gente nova, você vai esquecer da velha, essa aqui vai se diluir. E o cara de fora não vai vir, fica esquizofrênico, sabe? Então, isso é uma coisa bem importante. E acho que a gente tem que entender que fazer conteúdo digital é uma maratona. É maratona, não é 50, não é bolt lá. Não é os 50 metros rasos, entendeu? É uma esteira como essa, que não desliga nunca. Não desliga. E se você parar de andar, você vai ser quicado para fora, igual esse gatinho fofo. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente tem falado muito de burnout, de questões de saúde mental de criadores. Por quê? É uma esteira que não para. Se você parar, você é deletado. Tipo, presença digital é uma coisa importante. Frequência, constância. Só que ninguém aguenta mais. Tipo, eu vou ficar 24 horas por dia online. Quando você começa a ganhar um certo tamanho, você percebe que os seus inscritos, seus seguimores, eles vão querer mais de você. E aí você vai começar a abrir até as coisas da sua privacidade para estar lá, porque, meu, eu preciso postar alguma coisa. Quem já sentiu isso em algum nível aqui? Cara, é enlouquecedor, né? Como é que a gente faz? Outra coisa. A gente pensa pouco em planejamento editorial. A palestra depois da minha vai ser bem focada nisso. A pessoa já está aqui. É uma pessoa maravilhosa, muito mais legal que eu. A gente tem que ser nativo. Eu vejo muitas pessoas assim, ah, eu fiz aqui um texto no meu blog, e eu vou usar o Facebook só para divulgar o link do blog. Então, eu fiz um vídeo no YouTube, eu vou usar um trecho do vídeo aqui no Instagram só para mandar a galera para o YouTube. Está certo isso, Arnaldo? Pode isso? Não. Porque não é só porque você postou aquilo nativamente na rede social, que aquilo foi um conteúdo feito para aquela rede social. Cada rede social tem uma vocação diferente. Gente, eu vou passar um pouco rápido nisso, porque a Fê vai falar... Não, não vai falar. É que eu estou bem atrasada, na verdade. Eu queria meio que... Eu só vou falar um pouquinho sobre que tipo de conversa a gente tem que ter com as pessoas em cada rede social. Não é toda rede social que serve para a mesma coisa, tá? O Facebook é uma rede de conversa. É uma rede onde o conteúdo é uma grande desculpa para a gente conversar e a gente compartilhar coisas que podem dizer algo sobre o que a gente é ou que servem como, literalmente, gatilhos de conversação. Então, vamos pensar assim, ah, dez coisas que pessoas de olho azul fazem. Meu, todas as pessoas que têm olho azul vão se identificar, vão compartilhar aquilo, porque, oi, eu sou uma pessoa de olho azul e vejo as coisas incríveis que eu faço porque tenho olho azul. Sabe? Vocês percebem isso no conteúdo do Facebook? É muito um gatilho para a gente se afirmar, uma questão de identidade ou conversa. Como que a gente pode trabalhar isso no nosso conteúdo? O Twitter é maravilhoso. A gente é a melhor rede social. A gente esquece do Twitter, né? Assim, eu amo, paixão eterna ao Twitter. É onde todos os memes nascem. Vocês sabem, né? Porque todos esses prints que vão para o Facebook e para o Instagram, elas nasceram tudo no Twitter. Então, é um lugar muito bom também para a gente iniciar movimentos, né? Para a gente se conectar com pessoas da comunicação. Tem muita gente que entrou no Twitter que era a galera da comunicação e antes dele crescer e ficar mainstream para qualquer outra pessoa entrar, entrou o Facebook. Então, assim, ficou uma galerinha mais, né? Ele adopta ali. Então, eu acho que é um lugar maravilhoso. Cara, o Instagram hoje é a menina dos olhos. Só se fala em Instagram. O Instagram está crescendo. Eu acho que é a rede mais fácil para a gente, né? É a mais fácil. Porque, bom, Facebook e o algoritmo estão foda. O YouTube exige que a gente tenha um planejamento editorial muito consistente, né? Muito sólido. Muita frequência, meu. Eu tenho que postar três vezes por semana, não sei o que. Tipo, cara, não sei. O Instagram é uma ferramenta muito, muito convidativa para a criação. Porque já está tudo lá embutido, meu. Pensa que o Stories, você está fazendo vídeo. E tem o emoji, tem o questions, tem o outro negócio lá, tem o termômetro. Meu, é muito fácil criar conteúdo lá. É por isso que é a rede que mais cresce, tá? E é onde eu tenho visto formatos mais encantadores, assim, de conteúdo. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Porque eu sempre falo que existem cinco Instagrams dentro do Instagram. O Instagram, ele não é todo igual. Ele não serve tudo para a mesma coisa, tá? Eu vou usar um exemplo aqui. Tem uma revista, é um portal de assuntos femininos. Quem conhece esse Bustle aqui? É um portal, tipo, M de mulher, só que da gringa, bem legal. O que eles fazem? Eles entenderam que os highlights aqui, os destaques, podem ser usados como se fosse o Netflix deles. Então, eles criaram alguns programas, algumas séries, tipo, que é essa aqui, Beauty Call. Beauty Call é uma série que tem episódios toda semana, onde as editoras de beleza do site fazem reviews de produtos que chegaram na redação. Toda semana tem, tá vendo? Esse Be My Guest é uma série em que eles visitam a casa, o ambiente de trabalho de mulheres fodas, tipo, mulheres muito incríveis. E eles vão colocando isso aqui, então, tipo, o público deles, né, que assiste, que acompanha, já sabe que vai ter isso toda semana e já começa a acompanhar como se fosse Game of Thrones, entendeu? E fica aqui, isso aqui é maravilhoso. Eles fazem um conteúdo só para esse lugar. Aqui no feed, eu quero mostrar o feed deles para vocês, que eu acho que é bem doido. A gente sempre fala que o Instagram é o lugar das coisas lindas, das fotos mega estéticas, né, nananana. O feed dessa galera é só print de meme do Twitter. Só, só isso, ó. Videozinho do Bulldog, é só merda. Tipo, não é nada bonito, é um feed feio. Mas o que eles entenderam? Que, como eles estão sim falando do tema feminino, são várias piadas, né, sobre o universo feminino, vamos dizer assim, eles ainda estão dentro da temática deles, mas eles usaram o formato de meme para atrair mais pessoas para dentro do Instagram deles, porque o meme, essa linguagem de meme, perfis de memes, etc., estão crescendo muito dentro do Instagram. Então, eles entendem que eles podem atrair a galera com esse feed muito engraçadinho e entregar o conteúdo que realmente eles querem fazer nos stories e nos destaques. Não é genial? E eles estão crescendo muito. Aqui eu coloquei um trechinho daquela série Beauty Call que eu falei, que são os reviews de maquiagem e tal, e é muito besta, porque assim, não é live, não é live, e não é feito só diretamente no Instagram. Então, eles têm uma vinhetinha. Olha que foda. Peraí, deixa eu ver se eu consigo dar o play. Peraí, deixa eu ver se eu consigo dar o play. E aí, gente, é Rô e Cara. E hoje, nós estamos tentando os Kosei Lip Gel Magic Lip Toppers. E aí, gente, nós estamos tentando Estão entregando coisas de tecnologia no feed? Estão fazendo só foto bonita de bicho e paisagem. Porque, ao contrário da Bustle, que está fazendo o meme, eles entenderam também que a gente, entregando coisas, fotos lindas, estéticas, eles conseguem atrair mais gente para o Instagram deles. E eles entregam aqui também o conteúdo deles. Eles fazem de um formatinho bem parecido com a Bustle. Programinhas que ficam gravadinhos aqui, etc, etc. Não é genial? Vocês acham tão legal quanto eu acho? Porque, pô, não é o que você esperaria do Instagram, né? A gente pensa em Instagram, vou fazer um stories lá onde eu estou, não sei o quê. Talvez uma live, a gente mal usa os destaques, eu deixo o destaque como uma coisa estática, tipo, ah, contatos, etc, né? Porra, o Instagram sozinho pode ser uma puta revista. Tem um formato muito legal, tem um perfil que eu vou indicar que chama Ideia Fixa. Quem segue a Ideia Fixa? Você já viu o Ideia Zine? Cara, eles fazem um magazine, uma revistinha semanal nos stories, que é genial. Talvez eu tenha aqui, mas como eu estou sem tempo, depois vocês podem ver sozinhos. E aí tem os blogs, os sites, os mediums, etc, que eu continuo achando que é maravilhoso, porque de todas as redes sociais, de todos os lugares onde a gente pode criar conteúdo, tirando YouTube, é o único que aparece na busca do Google. Pensa isso, galera. Você quer crescer, só que, tipo, o Instagram ninguém te acha, o Facebook também não, o Twitter também não. Você tem que estar onde as pessoas buscam coisas, YouTube ou blog. O próprio YouTube, né? O que dizer do YouTube é um lugar que é bem pra gostar. As pessoas gostam muito, porque aqui, teoricamente, você pode ganhar dinheiro com o seu conteúdo. O Camilo Coutinho, que vai estar aqui amanhã ou depois, não lembro agora, ele cunhou esse termo Depositube, que é um YouTube que não tem um planejamento, não tem uma estratégia, tipo, você está postando aleatório, seja o que Deus quiser, entendeu? Ele vai falar muito sobre isso, sobre estratégia de vídeos pra vocês, na palestra deles. E ele é genial, não percam a palestra dele, que é bem legal. No ano passado, a gente foi pra Vidicom e a gente viu uma palestra muito legal de um cara que estava falando sobre os formatos populares de YouTube. E, cara, olha, ele nem esgotou, tá? Ele só colocou alguns formatos populares aqui. Vocês podem baixar isso aqui nesse link, se vocês quiserem. Mas, meu, olha que legal. A gente geralmente pensinha em vlog, a gente dando opinião, falando blá, 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 blá. Ele falou assim, cara, você pode fazer conteúdo tipo lista, top 10, eu não sei o que é, how. Compilações. Você pode explicar coisas, então, tipo, coisas científicas, ou how to, ou coisas educacionais. Pensa, tipo, sei lá, Manual do Mundo. Você pode comentar e fazer o vlogão gostoso que todo mundo gosta. Gosta, unboxing, teorias da conspiração, coisas que você viu, tipo, Matt's Pets, que é muito legal. Entrevistas. Celebridades. Comedians, né? No carro, fora do carro, tomando café, sei lá, como você quiser. Draw my life. Você pode fazer music, clipes, né? Oficiais, ou covers, ou paródias. Tipo, meu, teve muito creator grande que cresceu fazendo paródia. Né? Keffer, Whindersson, etc. Desafios, que é um desafio vai muito bem, principalmente para um público mais jovem, né? Então, físicos, mentais, ou competições. Eu morro de medo do desafio, eu não gosto. Reactions. Então, prints. Pegadinha. Eu odeio pegadinha também. Fico muito tenso. Cinco minutos. Oh, my God. Mágica, etc. E coisas que exigem um roteiro, uma narrativa maior. Tipo, webséries, ou sketch, tipo, portas dos fundos. Então, olha quantos formatos. E, no entanto, a gente sempre pensa na coisa mais básica possível. LinkedIn. Eu adoro. O LinkedIn está crescendo muito. Eles acabaram de lançar a live, né? Deles, e outras ferramentas muito legais para creators. Enfim, eu dei só alguns exemplos, tá? Mas só para mostrar como a gente pode... O que é pensar nativamente para cada plataforma? Não é pegar um vídeo lá do outro lugar e jogar aqui. É criar ali dentro. Que é... Começa, começo, meio e fim dentro daquela plataforma, tá? Rapidinho, que eu tenho cinco minutos. Vamos falar de valor. Tipo, qual é a proposta de valor do conteúdo de vocês para quem acompanha? Por que eu vou investir meu tempo acompanhando vocês? Eu sempre falo que o valor do que você faz não é o que você faz, mas é o que as pessoas recebem do que você faz. O que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo, tipo, sei lá, Adidas. Por que a gente usa Adidas? Não é só sobre os atributos técnicos da roupa Adidas, porque é a melhor estampa, ou é mais confortável, ou o melhor corte, ou é mais bonito. Não é só isso. É muito pelo como Adidas faz a gente se sentir quando a gente está usando Adidas. A mensagem que a gente está passando para o mundo sobre quem a gente é quando a gente usa Adidas. Tem um outro caso bem interessante. O McDonald's, nos Estados Unidos, resolveu fazer uma campanha para reposicionar o milkshake. E aí eles foram entender como as pessoas consumiam o milkshake. Está frio hoje aqui, né? Acho que eu nunca passei frio na Campus Party. Tinha esquecido. E aí eles, através de pesquisa, eles entenderam que o horário que as pessoas mais tomavam o milkshake querem entre 8h30 e 9h30 da manhã. A pessoa acorda e manda o milkshake, né? Como assim? Aí eles perceberam que o milkshake era consumido nesse horário porque as pessoas tomavam quando elas estavam indo para o trabalho. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas morarem bem afastadas, né? Do centro comercial. Então elas fazem essas pequenas viagens todo dia. E elas tomavam o milkshake nessa viagem por quê? Quando elas saiam com a bebida quente, ela chegava fria no destino. Se saia com a bebida fria, chegava quente. E porque o milkshake tinha uma densidade densa, chegava meio intacto. Daí falavam, nossa, genial! A gente tem a bebida para a sua viagem, para o trabalho. Vamos fazer uma mega campanha sobre densidade do líquido milkshake. E aí a galera falou, nossa, mas que bode. Quem liga para a densidade do milkshake? Isso não vai ser legal, né? Vamos entender melhor. Vamos se aprofundar. Daí eles descobriram que quando as pessoas fazem essas pequenas viagens, geralmente elas estão fazendo essas viagens sozinhas. Tanto que tem campanhas gigantescas nos Estados Unidos, né? Para que as pessoas peguem caronas umas com as outras. E o Uber nasceu disso, né? E aí elas perceberam que como a pessoa estava indo sozinha para o trabalho, ela se sentia solitária. E o milkshake, porque estava sempre intacto, servia de companhia para ela, para essa viagem. Era tipo um amiguinho. E esse é o momento em que a gente chora e se abraça. Aí, meu, é meio triste. Só que aí eles fizeram uma campanha muito emocional com esse valor que as pessoas tiram daquela bebida densa. Não era sobre o que eles entregam, o que eu faço, o que é uma bebida densa. É sobre o que as pessoas recebem daquilo, o que é uma companhia. E aí foi muito foda, porque foi uma campanha super emocional. E eu queria dar um exemplo do YouTube, porque eu vejo muito preconceito com gurias de youtubers, creators de beleza, de moda, de make, etc, etc. A gente costuma olhar com uma lente muito puta. Isso é muito superficial. Ficar ensinando a fazer batom, a mexer o cabelo. Que bosta! E aí eu queria mostrar esse vídeo. Está bem alto o vídeo? Porque tem que ser bem alto. Vamos lá. Você consegue mandar um recado para as meninas que não aceitam o cabelo? Você sabe o que dizer para elas? Elas têm que aceitar o cabelo porque é bonito e se elas ficarem alisando vai ser pior para elas. Se elas ficarem alisando, porque o cabelo está não é bonito. Ela está chorando. Eu já queria fazer por isso. Agora você se ama? Então é mais interessante. Até. Turma. Classe. Pessoas. Alô? Turma. Isso foi um tutorial de cabelo? Não, né? Cara, a Raiz Anicácio foi uma das primeiras criadoras a falar sobre a transição capilar. A gente assumiu o cabelo que a gente tem e está muito felizinha com o nosso cabelo. Esse é um vídeo que ela fez com a priminha dela. A mãe da prima alisava o cabelo da guria desde que ela tinha zero anos de idade. O cabelo dela já tinha caído inteiro duas vezes. Cara, duas vezes. Porque é algo que a sociedade não aceita um cabelo cacheado. Porra, isso é muito poderoso. Passa sim por um tutorial de como fazer a transição, etc. Mas o efeito para a pessoa é uma transformação pessoal muito, muito intensa, muito profunda. E é isso que a gente tem que buscar no nosso conteúdo. Não só a questão da transformação, mas o que vocês estão tirando. Por que que isso tem um valor? Esse é o valor que você tem que oferecer para a sua comunidade. A gente sempre fala que creators e suas comunidades têm tipo uma conta conjunta. Todo mundo deposita para quando alguém quiser sacar, ter saldo. Se você não está depositando, se você está depositando menos, se você está depositando moeda de chocolate e não moeda de verdade, a sua comunidade vai sentir e ela vai embora. As pessoas não estão lá só porque você quer que elas estejam lá. Tipo, tem que ter alguma coisa ali para elas, assim como tem que ter para você. Não é sobre você, é pelo bem da comunidade e acabou. Comunidade já, beleza. É sobre cuidar da audiência e não ter uma audiência. Ah, eu tenho aqui 300 mil seguimores. Tipo, e aí? Quando você se afasta disso, dessa essência, você fica fake, você perde o seguidor, etc, etc. Como você encontra o seu valor? Já entendi, calma. Não me pressiona, estou nos últimos slides. Tem um cara muito foda, que é esse cara aqui. Simon Sinek. Procurem ele no TED, no site do TED. Ele tem uma palestra muito legal que fala sobre o círculo dourado. É muito linda essa palestra. Tem um legenda em português, gostosinho. Tem 15 minutos. Tipo, sério mesmo. Por favor, entrem lá para ver. Simon Sinek. Ele sempre fala assim, as pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. É o seu propósito. E ele fez o círculo dourado, que é justamente... Eu vou mostrar que é isso aqui. O que é o círculo dourado? O what é o que você faz. Ah, eu faço vídeos, tutoriais, com teorias da conspiração, etc. O how é o como você faz. É o seu diferencial. O ângulo diferente, o formato, etc. Ou só o seu jeitinho. E o why é o porquê você faz. Por que você faz o que você faz. E ele fala que as empresas com as quais a gente se engaja mais, por exemplo, a Apple, elas se comunicam a partir do why delas. E depois elas falam o resto. Então, o que a Apple fala? Qual é o why da Apple? Por que ela existe? Por que ela levanta da cama todos os executivos bilionários levantam da cama todo dia para ir trabalhar? Porque eles acreditam que é importante desafiar o status quo a pensar diferente. É think different. Isso é muito foda. E como eles fazem isso? Criando produtos lindamente desenhados e que são muito fáceis de usar. O que são esses produtos? Ah, computador, celular, iPod, iPad, qualquer coisa que a Apple fizer, a gente compra, não é mesmo? Pode ser qualquer coisa. Por quê? A gente está comprando isso aqui. Quando eu uso o F1, eu falo, esse Windows aí, não, não, não. Tipo, eu estou comprando o why. O porquê a Apple está fazendo isso? Porque, assim, produto lindamente desenhado, fácil de usar, que é computador, celular, todas as empresas fazem. Samsung, Asus, LG, Motorola. Por que eu tenho essa conexão com a Apple? Porque ela se comunica de dentro para fora. Isso é muito poderoso. Porque esse why é o que traz a emoção. É onde a gente sente, a gente tem aquela sensação que, cara, de identidade. É uma coisa no nosso figo, né? No nosso fígado, o que a gente sente que é verdadeira. É onde a gente se inspira. É onde a gente traz essas questões identitárias. Para você ter essa audiência fiel, você tem que atrair as pessoas. Não só porque você, ah, eu tenho um canal de maquiagem. Mas porque você mostrou seu valor. O que você vai receber? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Vamos fazer junto? É um convite. Então, eu acho que quem quer se destacar, tem que encontrar o why. No Creators Boost, nosso programa de aceleração, a gente tem módulos gigantescos, assim, sobre a pessoa encontrando o why. A gente se debruça em cima disso. Porque se você não souber por que você faz, você não vai conseguir fazer nada do resto. Você não vai ter um valor. Você não vai ser útil. Você não vai ter significado. Você não vai ser autêntico. Você não vai ser real. Você não vai aguentar aquela maratona. Você não vai criar. Você não vai conseguir fazer nada. Você vai o quê? Morrer na praia. Então, encontre o seu why. Traduz esse why em forma de conteúdo. Seja útil. Não fica só postando coisa porque você pode. Ninguém aguenta mais conteúdo. Gere valor junto à sua comunidade. Repita tudo isso localmente e seja muito feliz. Tá bom? Acabei. Obrigada, obrigada. Pergunta, Zé, com esse microfone. Não dá tempo. Então, gente, obrigada. Me escrevam ali no meu e-mail se vocês tiverem perguntas. Mas a semana está maravilhosa. E fiquem para ver a Fefe Rezende, que ela vai falar muito mais profundamente sobre essas coisas. Obrigada. Obrigada.